porque a oitava vara de Fazenda Pública de São Paulo determinou que os policiais do estado deverão usar câmeras corporais nas fardas e mantê-las ligadas durante todo o expediente. O juiz do caso, Josué Vilela Pimentel, também proibiu o uso de cordas ou qualquer outro objeto pra amarrar suspeitos. A decisão é decorrente de um processo que foi movido por uma ONG chamada Educafro, que se manifestou depois de um vídeo que mostra um homem com mãos e pés amarrados, sendo carregados por policiais. O magistrado também determinou uma multa de cem mil reais para policiais que desligarem as câmeras corporais em noventa dias, além de indenização de cem mil reais para cada nova prisão que seja realizada com qualquer objeto que não seja algema. Eu vou começar essa rodada com o Roberto Mota, que sempre nos ajuda a entender melhor sobre decisões da justiça que acabam impactando no trabalho das forças policiais. Mota, o meu receio é que daqui a pouco a justiça não permita mais o uso, sei lá, de cacetete, depois de revólver, enfim, queria que você trouxesse sua análise acerca dessa discussão. Câmeras corporais e também a proibição do uso de cordas ou então de objetos pra amarrarem suspeitos. Daniel, essa decisão é um episódio de um processo longo que já acontece há muito tempo, não só no Brasil, acontece também nos Estados Unidos, acontece também na França, eu diria na maioria dos países do ocidente. É um processo de demonização da polícia, de caracterização da polícia como uma força opressora e de caracterização do criminoso como ou um pobre coitado que não teve oportunidade na vida ou como um rebelde que luta para implantar a justiça social. Então, partindo desse pressuposto, você vê sempre medidas para coibir a ação da polícia e criar mais benefícios para os criminosos. Reparem, com uma importante exceção, os criminosos de opinião. Pra esses, não. Pra esses, vale todo rigor e benefício zero. Agora, aqueles que só estão assaltando, colocando arma na sua cabeça, violentando as pessoas, ou até assassinando, não. Aí a gente precisa ir esquecer a punição e pensar na ressocialização. Mas o que que é isso? Ressocialização é uma fantasia moral, é uma ideia de que você pega um sujeito que cometeu um ato perverso, criminoso, sádico, que nos Estados Unidos, por exemplo, na Inglaterra ou na França, seria condenado a prisão perpétua. Aqui no Brasil, você dá um curso de empatia com as vítimas. Foi o que fizeram com aquele maníaco de Goiás. Não pense que eu estou inventando isso, não. Isso tudo que eu estou contando aqui está no meu livro, A Construção da Maldade. Pra encerrar o comentário, câmeras corporais têm um único objetivo, incriminar os policiais. Elas não são, não foram criadas com o objetivo de preservar a vida do cidadão ou preservar a vida do próprio policial. Então, a possibilidade de uma câmera dessa servir para benefício do cidadão comum ou do policial é zero. Pois é, Cristiano Beraldo também acompanha de perto essas movimentações acerca das forças policiais em todo o país, mas especialmente em São Paulo. Iria também pedir sua análise sobre essa decisão, mas se você acha e tem observado que há uma perseguição de vários setores da sociedade, a atuação dos policiais, o que acaba prejudicando, inclusive, a efetividade desse trabalho. Pois é, bom, primeiro vamos colocar os pingos nos is. Aqui, essa ONG que está envolvida nesse processo, quando viu, tomou conhecimento daquela cena em que o rapaz foi transportado, carregado pelos policiais com mãos e acho que pernas também amarrados com corda, essa ONG entrou com uma ação contra o governo do estado de São Paulo pedindo 500 milhões de reais de indenização por danos morais coletivos. O que que isso quer dizer? Não é dinheiro para o rapaz que foi amarrado e transportado, é dinheiro para a ONG. A ONG quer pôr a mão em 500 milhões de reais do bolso do paulistano, do paulista, que paga imposto no estado de São Paulo. Qual é a justificativa? É que eles vão fazer um trabalho educacional, que eles vão corrigir as imperfeições da sociedade brasileira. E aí, o mais impressionante é que já há precedente de decisões favoráveis a esse tipo de pedido descabido. Isto está virando uma indústria absurda no Brasil. E graças a decisões como essa, que tornam o policial um marginal, é que a polícia se sente a cada dia mais desestimulada a fazer o seu trabalho. Imagina um policial que vai correr o risco de ter que pagar cem mil reais por causa de uma abordagem. O que ele vai preferir fazer? Nada. Você acha que o policial vai ser escar você? Pense você, que está aí em casa nos assistindo. Você no seu trabalho, sendo submetido a uma penalização de cem mil reais ou de dez mil reais, se fizer algo ou deixar de fazê-lo. Você acha que você vai correr esse risco? É óbvio que não. É um permanente desestímulo a atuação da força policial. E isso é que dá espaço pra vagabundagem crescer e vencer. Porque hoje quem ganha a guerra são os marginais, são os bandidos. E aí fica a polícia sendo alvo de parte da imprensa, de parte do judiciário e parte da sociedade que está fazendo campanha contra a existência da polícia. Isso mesmo. Os progressistas estão condenando a existência da polícia, querem um Brasil sem polícia. Imaginem isso. Quer dizer, é gente que tá doente, que não consegue, não consegue enxergar o óbvio. Eles ficam lá tentando se beneficiar dessa decisão do Supremo Tribunal, que pode liberar geral pro usuário de drogas. E aí quando eles estão lá, bem paz e amor, legalzões, porque fumaram baseado, ficam tendo essas ideias imbecis e vão levar pra rua, fazendo campanha contra a polícia, isso é uma vergonha. E aí o judiciário não apoia quem deve apoiar. Fica dando espaço pra esse tipo de gente achar que tem razão. Pois é, José Maria Trindade e várias, várias pessoas aqui no nosso chat falando em perseguição e demonização da polícia e outros relembrando as ações do governo federal de dificultar a concessão de armas de fogo pra população e questionando, bom, polícia não pode trabalhar e o cidadão não pode ter uma arma em casa, assim fica difícil. A justiça tinha que proibir os assaltantes, os traficantes e os bandidos de matar policial. Tinha que determinar multas pesadas para os bandidos que matassem policial ou que agredissem policial ou que praticassem crimes, mas não, o alvo é a polícia. Esse debate tem lado e eu acho que o policial deve ter fé pública, sim, deve ser respeitado e agora se existem maus policiais, eles devem ser punidos. Se alguém amarrou um suspeito ou abordou alguém e amarrou indevidamente, ele deve responder e existem mecanismos pra isso na polícia, corrigedoria. Veja bem, agora enquadrar policial ele não pode usar nada que não seja algema? Suponhamos que ele aborde lá uma quadrilha e são vários traficantes, só tem um algema um policial, não sabe com quarenta algemas no bolso? Isso é possível, né? Então, é, cada decisão vai restringindo o trabalho do policial, de novo, existem policiais que desonram a categoria, sim, e até os próprios policiais honestos não gostam desta categoria de policiais desonestos. Sobre a Câmara, eu acho que ela ajuda o policial, mas tem que ficar a cargo do comando da polícia. O comando da polícia é que sabe onde usar e onde não usar armas. Eh, não dá pra justiça ficar entrando, ou mesmo a legislação, entrando nesses detalhes, porque senão daqui a pouco vai ter que decidir também que tipo de armamento. Um armamento de longo alcance, não pode ser usado na na cidade e assim por diante, quer dizer, está mesmo enquadrando a polícia. Eu vou insistir que um policial de Minas Gerais me mandou um vídeo há um tempo e fica muito claro, policial militar se encontra com vários bandidos e ele vacila em atirar. Há ali uma tendência de dizer o seguinte, o policial enfrenta uma dificuldade muito grande quando faz isso. Ele vacilou e foi metralhado, né? Hoje o risco jurídico que o policial enfrenta é muito grande, é muito grande. Eu venho batendo nessa tecla porque alguns tem que vender a casa que moram para pagar advogados. Por um 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 erro, sei lá, uma dúvida de erro praticado durante uma ação, isso não pode acontecer, a polícia tem que ser respeitada e os maus policiais tem que ser afastados, isso é óbvio. Veja bem que no ano passado morreram cento e quarenta e dois policiais, cento e dezenove policiais militares e hoje já são cento e quarenta policiais mortos. Eh recentemente o o o deputado coronel Ulisses apresentou a isso ontem um requerimento para discutir exatamente isso na comissão de segurança pública da câmara dos deputados e porque ninguém presta atenção no que está acontecendo, o número de policiais mortos fora do serviço está aumentando, está crescendo e ninguém se preocupa e volto a dizer o risco jurídico é um perigo e que provoca a imobilidade e a ineficiência da polícia. Polícia tem que ter altivez, tem que ter fé pública e maus policiais expulsos. Pois é, Alan Gani, várias mensagens aqui, eu quero agradecer muito as pessoas que participam aqui do programa Os Pingos nos Is, pela TV, rádio, internet e que enviam perguntas, comentários para os nossos analistas, inclusive no chat do YouTube, o antenor, Alan, dizendo o seguinte, parabéns, Justiça Paulista, medida muito importante, interessante e adequada, só que para Dinamarca, ou seja, querendo dizer que não tem efetividade nenhuma, na verdade só prejudica o trabalho dos policiais. Com certeza é um prêmio aí para bandidagem e essa mesma turma que demoniza a polícia é a mesma turma que defende descriminalização ou legalização das drogas, do aborto, descriminalização inclusive da pedofilia, enfim, a falta de soberania nacional, a livre fronteiras, o alarmismo climático, é a mesma turma. Aliás, a gente basta ter uma opinião deles que a gente já sabe todas as opiniões. Por quê? Porque é uma agenda militante, progressista, um marxismo cultural, essa nova esquerda e que vai corroendo as bases da civilização, né? Aquilo que deu certo, que foi testado pelas gerações, as instituições, os costumes, os valores que sobreviveram no tempo, como é o caso da polícia ou das práticas policiais e de repente isso vai sendo colocado em xeque. E como todas as ideias ruins, muitas delas começam, infelizmente, nas universidades, por acadêmicos militantes, isso é transmitido para think tanks, né? Para ONGs, essas ONGs têm um poder de atuação enorme, captam recursos de fundações muito poderosas, como é a fundação de George Soros e com muito dinheiro conseguem fazer uma pressão na sociedade, ao ponto de a gente inverter a ordem. Parece que o culpado é o policial e a gente tá falando mais de cinquenta mil assassinatos por ano, provavelmente o número é muito maior, só de assassinatos, nem tô falando aqui de estupros e outros crimes, né? E não existe uma política de combate a isso, ao bandido, focado no bandido, leis mais rigorosas, aumento do efetivo policial, de armas para a polícia, ou que seja até o direito do cidadão ter uma arma pra poder se defender, defender a sua família, não. Toda a ótica é na demonização da polícia. A sociedade tá completamente doente. Só pra encerrar esse assunto, Mota, vou pedir pra você fechar, aqueles que defendem a limitação da atuação das forças policiais, não são os mesmos que reclamam da segurança pública, da falta de policiamento, quando eventualmente são assaltados? São exatamente os mesmos, mas a hipocrisia é uma das características principais dessa turma. O Alain levantou um ponto muito importante aí, que é o monopólio do debate sobre segurança pública. Não existe debate sobre segurança pública no Brasil, só existe um lado falando. É essa turma do pro bandido, que tem todo um ecossistema de ONGs e que tem quase todo o monopólio da mídia. Poucas, poucos veículos de mídia fazem isso que a Jovem Pan está fazendo aqui. Abrem espaço para o esclarecimento, para informação. E aí eu vou aproveitar e dar um dado aqui, pegando o que o Zé Maria falou, esse dado, todos esses dados estão no meu livro A Construção da Maldade. A taxa de mortes na Polícia Militar do Rio de Janeiro, na região metropolitana, é maior do que a taxa de morte do Exército americano em todas as guerras que ele se envolveu no século XX. A taxa de mortes da Polícia Militar na região metropolitana do Rio de Janeiro é três vezes a taxa de mortes do Exército americano na Segunda Guerra Mundial e sete vezes a taxa de mortes do Vietnã. Então, se você pega um policial carioca aqui da região metropolitana e manda para a guerra do Vietnã, ele vai se sentir de férias. E só mais uma observação para encerrar, Zé. Eu não sei se você já teve aqui no Rio a oportunidade de ver essas câmeras sendo usadas pelos policiais. É uma covardia. O policial tem aquela farda pesada dele. Imagina o calor do Rio de Janeiro. O policial tem aquela farda pesada dele. Depois ele coloca o colete à prova de balas e aí tem uma armação que se coloca aqui, que vem aqui e na frente, no peito do policial, se projeta uma haste onde fica uma câmera. Imagina você trabalhar o dia inteiro com aquele troço ali. É um assim, é inconcebível isso.